Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos ao último episódio da nossa campanha The Mad Games Tycoon 2 aqui no canal do Aki, mas pra vocês terem vocês comigo. E galera, tá na hora de lançar o Victoria Online, né? Será que vai dar certo? Tomara, tomara. É um grande projeto, ele ficou com quase 10 mil em tudo aqui, ó, nos três primeiros pelo menos, né? Gameplay ele ficou com 12 mil, 10 mil em gráfico, 9.500 em áudio, tá? 6.900 em tecnologia aqui seria, né? Vamos distribuir isso aqui então, vamos finalizar o desenvolvimento, tá? Vamos finalizar o desenvolvimento, distribuição própria, manual, vou diminuir aqui os preços um pouquinho, tá? Diminuir o preço um pouquinho, beleza, só vai, vamos ver, duas semanas pra produzir, você eu vou colocar com 7, perfeito. Ganhamos várias pontuações aqui, beleza, só pra três consoles, que pode atrapalhar um pouco, vamos ver, galera. Será que a gente vai bater record? Não, 97, 97 de novo, ok. Top game que a galera precisa olhar, tá? Aparentemente 97 é o tanto que eu consigo bater, não consigo bater mais do que isso. Vamos produzir o Victoria aqui então, isso aqui tá maravilhoso, produz aí que é nóis. Eu ainda não vou aumentar a quantidade de servidores aqui, eu acho que tá de boa. E o que eu vou fazer, na verdade, é fazer um addonzinho aqui, tá? Vou fazer um addonzinho aqui pro Tetris Online, pra tentar manter ele ativo. Ativo 3D Online, peças cúbicas, pronto. Ativa tudo aí, só vai, vou colocar as coisas novas aqui, eu acho que tem um addonzinho novo, não tem? Tem, ok, vou colocar ele. Tem proteção até cópia nova? Não. Ativa todas as linguagens, por favor. Isso aqui, infelizmente, eu não consigo colocar nada novo, né? Não consigo, por causa do tamanho do jogo. Tá bom. Vou colocar esses dois aqui e tirar o resto. Vamos assim, ok. Faz aí, esse cara tá dando suporte lá. Você primeiro faz o Game Report do Victoria Online. Victoria Online tá com 100, 82, 80, ok? Você vai fazer campanha de marketing do... Peças cúbicas. Faz aí. Pronto, ok. É isso. Depois do Game Report, daí sim nós vamos... Nós vamos começar a tirar os bugs do novo addon que a gente tá fazendo, galera. Vamos lá, Victoria Online. Fez, beleza, ok. Faz... Não... Não pode, eu quero bug fixa. Ok, faz aí. Tranquilo. Tem que ficar de olho aqui na quantidade de pessoas no nosso servidor também. Ah, não vendeu tanto quanto eu achei que ia vender. Confesso. Sport Candy, ok. Beleza. Não digitamos regras também. Tópicos. Escreve o resto dos tópicos, né? Why not. Tá acontecendo. Vamos ver se a gente consegue manter o Peças Cúbicas ativo. É o... O Tetris 3D Online. Ativo. As coisas acontecerem ali. Já foi. Alarm de boot. Vamos selecionar o jogo. Victoria Online. Peças Cúbicas. O Tetris 3D. Só vai. Beleza. Pegamos. Várias coisas ali. Já tá com zero bugs, ok. Vamos fazer a distribuição própria. Manual colorido. Bem baratinho. Beleza. Ok. Só vai duas semanas também. Tópicos não gostou por algum motivo. Ok. Ok. Vamos ver. Vai bater pelo menos 90. 89. Meio mé, né? Meio mé. Vamos fazer o Peças Cúbicas aqui. Faz aí. Faz um pouco aí. Talvez mantém vivo já. Vamos lançar um update. Update gratuito. Pro Victoria Online. Ativa tudo aí. Ativa tudo aí. Só vai. Faz aí. É. Victoria Online não vendeu tão bem quanto eu achei que ia vender, galera. Confesso. Tô um pouco frustrado aqui. Vamos ver se as peças Cúbicas renova aqui. A quantidade de pessoas no servidor também. Por enquanto eu tô perdendo, gente. Até que a gente tá vendendo bem. Vamos ver. É. Acho que renovou o interesse da galera lá. Tá perdendo menos subscribers agora. Agora o Victoria Online. Não está vendendo tão bem. Só 58 mil subs. Que coisa. Vou diminuir aqui o preço um pouquinho. E se a gente consegue manter. Game Pass. Não tá habilitado. Não acontece. Beleza. Vamos fazer mais um update. Talvez for peças cúbicas já. Acho que vale a pena. Faz um update aí. E é isso. Vamos tentar manter ele vivo, galera. O Tetris 3D Online do vídeo verde tá vendendo. E o Super Peças também já parou de vender. Alguém licenciou minha engine. Vamos terminar isso aqui. Vamos atualizar a engine e vamos pra mais um jogo. Tudo, tudo. Por enquanto esses dois ainda estão no prejuízo. Deixe eu desenvolver o engine. Pidente. Não arca skills. Arca strategy. Ativa tudo aí. Pegue isso aqui. Ainda tá vendendo o Victorio Online. Tá subindo. Ok. Habilita um monte de coisa só porque eu resolvi atualizar. Vamos enviar um pouco mais caro. Mold. Ok. E uma grana ali com a engine. Cara, a gente já tem 400 milhões. Eu não tinha visto isso. Uau. A gente vai ter que fazer um update na próxima engine. Só vai. Cara, a gente ainda não pegou Best Soundtrack e Best Graphics. E nem Publisher do ano. Uau. Que coisa. Que coisa, galera. Qual o problema? Tá zoando, pô. E aí? Deixa eu ver. 58 e tal. Precisa treinar mais um pouco mais. Sandbox. Mode. Preciso disso aqui. Tem mais researches. Researches. Ok. Contrata aí. Coloca aqui. Esse class aqui é um pouco mais rápido. Por enquanto é isso. Se tiver um lendo aqui. Game Design seria interessante. Mas não tem. Por enquanto dá uma segurada. Victoria ainda não se pagou. Peças cúbicas tá vendendo. 3D Online tá dando grana também. Mas não tá de boa. Vamos. Vai. Preciso fazer up. Oh, crap. Tô sofrendo de ansiedade. Vamos lá de novo. Wack strategy. Vamos fazer upgrade. Ok. Só vai. A gente poderia lançar mais um Tetris, né? A gente poderia lançar mais um Tetris também. Não seria uma ideia. Uau, tá demorando. Vou fazer o upgrade dessa engine aqui. Ok. Ah, ok. Vamos fazer o upgrade. Da... Wack skills. Ficar mais caro. Perfeito. Habilita tudo aí. Uau, tem 5. Um monte de coisas novas aqui pra essa engine. Ok. E já foi tudo. Tá uma plataforma disponível. Ok. Por enquanto, nós ainda não estamos fazendo grana. Eu realmente achava que nossos servidores iam ficar mais... Opa. Mais um game linda. Music and Sound. Boa. Music and Sound. Muito bom. Mais um linda pra Music and Sound. Alguém que pegou a strategy ali. Beleza. Pode fazer. Agora que isso aqui começou a dar uma grana. Fazer uma campanha de marketing. Pro... Cadê? Victoria Online. Deixando um 100 de marketing lá, por favor. Uau. Isso aqui ainda tá demorando, galera. Vamos ver. A gente tem que lançar o Hearts of Iron 4 online agora, né? Mais um engine feature. Tá zoando, pô. Não vou conseguir fazer o upgrade das minhas engines dessa forma. Oh, God. Não ainda tem espaço pro meu servidor, né? Cara, não vou conseguir fazer os upgrades dessa forma. O Tori Online recebeu o Gold Record, finalmente. Boa. Tem que esperar isso aqui agora. Pra gente fazer o upgrade de novo. A galera tá ficando cansada aqui de não fazer nada. Large Boot. Vamos levar o Victoria Online. Super peças. Peças públicas. Salvar. É isso. Faz tempo que a gente não vende nada desses. Esses aqui ainda estão vendendo. Tá tranquilo. Vamos. Ok. Perfeito. Ahn. Eu quero... Engine. Lucer. Tá. Vamos fazer de tudo aqui. Habilita aí e só vai. Não tem mais nada ali pra habilitar, né? Ok? Agora esses upgrades são mais rápidos. Fazer muito tempo que eu não ativava o ArcSkills. Ok. Ahn. Vamos agora. Não. Eu quero... Engine. Old Engine. ArcStrategy. Anisaki. Habilitar. Perfeito. Ok. Só vai. Pronto. Tu, 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 tu. Tá. Tá fazendo grana. Mas não ditou trend nem nada do tipo. Então complicou a vida, né? Tá. Agora, galera. O que que acontece? O certo seria eu fazer alguns updates. Mas eu não quero fazer. Tá. Nós vamos lançar mais um jogo. Nós vamos lançar mais um jogo. Agora eu tô pensando se a gente deveria fazer uma sequência ou não. Eu acho que a gente deveria fazer uma sequência. O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou lançar... Cadê? Hearts of Iron 2. Exatamente. Hearts of Iron 2. Deixa dessa forma. Vai ser um jogo de tamanho normal mesmo. Vai ser um tamanho AA. E o restante tá tudo correto. Perfeito. Só vai. Engine. Vai ser engine de estratégia. Lataforma. Vamos colocar aqui. As plataformas nós temos. Será que tem alguma outra? Você precisa de tecnologia 5? Alguma tecnologia 5? Não. Ah, tem você. Ok. Coloca ali. Beleza. Só vai. Perfeito. Proteção contra cópia. Provavelmente tem uma nova. Vou colocar ela aqui. Perfeito. Se não encontra cheat, deve ter alguma nova. Perfeito. De fato tem. Isso aqui a gente não vai mexer em nada. Isso aqui a gente não vai mexer em nada. Habilita todas as linguagens, por favor. Perfeito. Isso aqui a gente vai habilitar todas as features. 50 features agora, né? Uau. Muita coisa. Ok. Só vai. 70 de hype ali já começou. Perfeito. E vamos setar aqui. Melhorar a gameplay. Habilita tudo aí. Só vai. Você melhorar a qualidade gráfica. Habilita tudo. Só vai. E você melhorar... Aliás, porque ele é som. Isso aqui é gráfico. Isso aqui é NPC. Pronto. Ok. Agora vai, galera. Agora vai. Vamos fazer o Hearts of Iron ali. E vamos ver no que que vai dar. Vou fazer um pequeno corte, tá? Ok, galera. O Hearts of Iron 2 acabou de terminar, tá? Repara a pontuação, galera. 15 mil, 13 mil, 12 mil e 9 mil. Isso aqui vai ser um estouro. Não é possível, tá? Que pena que não tá em trend, tá? Que pena que não tá em trend. Mas eu acho que isso aqui vai ser muito sucesso. Então o que que eu vou fazer? Vamos finalizar o desenvolvimento dele agora. Batemos todos os tipos de recordes possíveis aqui, né? Distribuição própria, manual. Eu vou vender bem baratinho, velho. Vender bem baratinho. Beleza. Ok. Vamos terminar. Duas semaninhas pra gente produzir. Ganhamos um monte de pontuação ali. Ok. Saiu pra 18 anos. Vamos ver. Cara, não é possível. Não bateu nem 97 ainda. What? How? How? Como isso é possível? Tá bom. Produz aí, hein? Peraí a gente vai vender alguma coisa. Produz aí, automático, tal, não sei o que. Beleza. Tá bom. Produz aí. E o Victoria Online, tá? Vou fazer um upgrade aqui. Do Victoria Online. Ativa tudo aí. Só vai. Faz o upgrade. E você vai criar um game report do Hearts of Iron 2 pra gente descobrir o que que rolou. Por que que não foi tão bom assim? Que coisa, galera. Eu realmente achava que ele ia ser um estouro. Não foi tão estouro assim. Você faz uma campanha de marketing aqui pro Victoria, por favor. Ok. Só vai. O Victoria, ele tá em 86 de hype, né? Quero um hypezinho um pouquinho melhor. Tô gastando uma grana ali pra evoluir ele. Ainda tem pessoas online no Tetris 3D. Tem pessoas online com super peças e com peças cúbicas. Então, por enquanto, deixa eles aí. Ok. Vamos sair. Victoria Online, comandais. Free to Play Play. Game up, beleza. Abilhetei. Free to Play. Perfeito, ok. Vamos fazer um upgrade. Um upgrade pago. Na verdade, MMO addon. Victoria Online. Victória Online. Coração de Ferro. Não é coração de ferro. Na verdade, é Heart of Darkness. Coração da escuridão. Ok. Pronto. Vamos habilitar tudo. Habilita tudo, hein? Só vai... Esse negócio contra proteção e tudo mais. Vou ter que comprar outros. Pra variar. Tipo, você gasta dinheiro infinito com isso. Também vamos comprar outro aqui. Beleza. Ok. Coloca um anti-cheat. Beleza. Deita tudo aí. Não era bem isso que eu queria ter feito? Cancela. Não era isso que eu queria ter feito. Vamos lá de novo. Vem meu addon. Pro Victoria Online. Coração da escuridão. Agora sim. Habilita tudo. Só vai. As proteções estão corretas. Habilita tudo. Só vai. E aqui habilita tudo também. Pronto. Era isso que eu queria ter feito. E você, por favor, tirou o bug ali. Bug fixe, hein? Victoria. Perfeito. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Nos próprios jogos, eu quero... Análise do jogo. Eu quero entender porque o Hearts of Iron 2 não foi tão bem. World War, Economia... É, tá tudo certo. Sei lá, por quê? Não foi porque não foi. Basicamente isso. Não foi porque não foi. Mais um Lenda. Vamos ver. Esse cara é... Game Design. Perfeito. Vem pra cá. É nóis. Trabalha aí. Algumas coisas saíram do mercado. Eu perdi um monte de coisas ali. Yay. Ah, falando nisso, você tem que fazer uma campanha de marketing pesado aqui. Pro... Coração da Escuridão. Faz aí. Faz aí porque a gente tem que levar aquilo ali. Você tá reclamando de sujeira aqui? Não faz muito sentido, ó. Na verdade faz. Ou o que? Esqueci de colocar o negócio aqui. Ó. Endor, Sputnik. Ok. Pronto. Sorry. Eu tinha esquecido do Sputnik aqui. Sabe quando eu tirei aí eu acabei não vendo. Ok. Ah... Isso aqui tá quase... Tem três pessoas aqui, né? Como vocês estão? 71. 87 é bom, hein? Vem pra cá. 82 é ótimo. Vem pra cá. Deixa eu terminar mais um treinamento. Ok. Vamos terminar isso aqui, galera. E vamos ver no que é que vai dar esse ador. A gente vai continuar vendendo mais ou não. Ah... Heart of Iron 2. Deu uma estabilizada ali na quantidade de vendas já. Ele já estabilizou. Talvez a gente nem recupere a grana aqui. Que coisa. Ok. Galera saindo ali e tudo mais. Beleza. Terminou. Beleza. Vamos fazer distribuição própria. Mesmo esquema. Vende aí. Duas semaninhas. Ok. Ok. Pontoação. Ok. Whatever. Poderia ser melhor. Poderia ser pior. Victoria Online eu tenho 20 mil. Eu tenho... 152. Então deixa eu parar você um pouquinho. E vamos produzir você. Coração da escuridão. Produzir um pouco. Vamos ver se isso vai dar uma alavancada aqui na quantidade de vendas do Victoria Online. Aparentemente dá uma alavancadinha, né, galera? E você não tá com o hype no máximo também. Que coisa. Que coisa. Vamos ter mais uma pesquisa. Vamos desenvolver as engines. Estratégia. Ah, não tem mais nada pra desenvolver. Tá bom. Menos mal. Então faz um update. Update gratuito. Fazer pra você mesmo. Ok. Só vai. Faz um upgradezinho aí. Golden Record pro Hearts of Iron. Tá bem? Hearts of Iron 2. Eu vou aqui. Hearts of Iron 2. Passando a escuridão. Victoria Online. Leva aí. Boa. Preciso produzir alguns Hearts of Iron. Vou produzir aqui. Hearts of Iron. Boa. Ok. Produziu. Vamos agora. Product on Order. Que isso? Ah. Vou produzir pra alguém. Ok. Vamos produzir agora. Nada, né? Victoria Online tá produzindo aqui. Conta de boa. 20 mil. 19 mil. Ah. Hearts of Iron tá saindo no update. Tá. No final das contas. Na verdade ele vai dar uma bela grana. Falta o coração da qualquer coisa. Do zero. 50% a mais de vendas. Isso é maravilhoso. A gente precisa produzir o Heart. Vamos que ficamos limitados ali pela quantidade de coisas que a gente tinha. Tá saindo update. Update. E é isso. Galera. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Nós temos 500 milhões ali. Poderia ser melhor? Poderia. Mas. Mas. Mas tá ok. Mas tá ok. Foi bom o quanto durou, né? Diga o que vocês acharam da série aí. O que vocês acharam que eu deixei de cobrir. E galera. Muito obrigado por terem assistido. Pelo meu Waka. Mais por gente ter vocês comigo. Até a próxima série. Tchau, tchau.